De criança para criança Lindo juntos, o episódio de hoje é Branca de Neve e Sete Anões Era uma vez, uma menina que se chamava Branca de Neve Que morava em um castelo E tinha uma madrasta que conversava com o espelho mágico e dizia E ele responde A madrasta ficou furiosa com a resposta E pediu para o caçador retirar o coração da garota O caçador era amigo da Branca de Neve E chamou para passear Pegando na floresta, pediu para ela fugir Explicou que a madrasta queria o seu mal Voltando ao castelo, o caçador entregou a madrasta o coração de um cervo E ela pensou que a garota estava morta Correndo pela floresta, a menina achou uma casa Batendo na porta, ninguém atendeu E percebeu que estava aberta e entrou Mas estava suja e decidiu limpar Ficou cansada e juntou as canas para dormir Os anões caminhavam na floresta cantando Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou Pará-tipo, Pará-tipo, eu vou, eu vou Chegando em casa, encontrou uma menina na cama deles Com o som que eles fizeram, ela acordou Eles se apresentaram Branca de Neve pediu desculpas por ter deitado na cama deles Caram amigos e Branca de Neve contou sua história E deixaram ela morar lá Todos os dias, os anões iam A mina trabalharem Branca de Neve limpava a casa e fazia comida para eles No castelo, a madrasta perguntou ao espelho E ele responde Sim, a branca de neve Branca decidiu se vestir de uma velhinha E levar uma maçã efetissada E mordendo ela, iria adormecer Só acordaria com o beijo de um príncipe Chegando na floresta, ofereceu a maçã para ela Que comeu e desmaiou As mães chegaram em casa A viram deitada no chão E perceberam que ela estava dormindo e não acordava Decidiram colocar ela em uma caixa de vidro E deixá-la no quintal E passaram muitos dias É um príncipe estava passando por perto E avistou a caixa de vidro com a Branca de Neve dentro E se apaixonou por ela Tirou a tampa de vrido E a beijou E ela acordou Eles se conheceram Namoraram E casaram E viveram felizes para sempre Fim